Olá a todos, eu sou a Dorpiela, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, aqui estou eu para mais um vídeo. Eu nas últimas semanas tenho-me portado muito mal, mas entretanto esta semana, dois vídeos assim seguidinhos, portanto, eu acho que estou perdoada, eu espero que sim, mas nas últimas semanas tenho-me sentido pouco motivada, não me estou a sentir tão bem, não me estava a sentir tão bem comigo própria, aliás, e portanto, como isto para mim é um lobby, é algo que eu realmente gosto de fazer, acho que só faz mesmo sentido eu fazer quando estou por aí virada, e realmente, no último mês, eu não estive muito para aí virada, portanto, aliás, até estava assim um bocado desmotivada com o meu aspecto, com a minha imagem, então decidi fazer uma mudança, quem me acompanha pelo Instagram já sabe o que é que eu estou a falar, mas já os vou falar de seguida, entretanto, decidi hoje trazer-vos um vídeo de favoritos dos últimos tempos, que já não os trazi há algum tempo, são favoritos do primeiro trimestre do ano, e sim, primeiro trimestre do ano, para onde é que o ano está a ir tão rápido, como assim? Ainda há pouco era início do ano? E, entretanto, estávamos em Abril, como assim? Vamos começar então com favoritos de cabelo, então, a mudança que eu vos falei há pouco, que fiz recentemente, foi no meu cabelo, eu fiz um alisamento, muitas pessoas me têm estado a perguntar que tipo de alisamento foi, quanto pagaste, onde fizeste, tudo e mais alguma coisa, que produtos estás a usar, e eu vou fazer um vídeo especialmente dedicado a isso, só que eu fiz o alisamento ontem, ok? E então, acho que vou esperar mais umas semaninhas, só para ver como é que isto se comporta, ok? Entretanto, no último trimestre, eu estive a usar outros produtos, que já não estou a usar agora, porque eu agora estou a usar produtos especificamente para alisamento. De qualquer maneira, são produtos os que eu estive a usar anteriormente, que eu estava a adorar, e que realmente faziam diferença no meu cabelo, especialmente quando eu usava a linha completa, realmente faziam maravilhas, e portanto, eu venho partilhar esses produtos convosco, porque eu acho que valem muito, muito, muito a pena. Os produtos são então estes aqui, da Askel, que é uma marca que eu já vos falei, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem faz cronograma capilar, são produtos que se fala muito, e esta é a linha Bendito Seja, que é para mim a melhor linha deles, sem dúvida alguma. Eles têm linhas maravilhosas, mas esta aqui realmente faz mesmo muita diferença no cabelo. Vocês quando saem do banho, tipo, o cabelo é tipo seda, é uma maravilha mesmo. Eu agora, lá está, já não estou a usar estes produtos, porque agora estou a usar especificamente para alisamento, mas estive a usar durante os primeiros 3 meses do ano, mais ou menos, e gostei mesmo muito, e recomendo-vos mesmo muito. Por gostar tanto, eu decidi, em parceria com a Askel, fazer um sorteio desta linha. Esta linha é composta por estes 4 produtos que vos mostrei, ainda tem outro, ok? E eu vou sortear, então, os 5 produtos, a linha completa. Portanto, não se esqueçam de passar pela caixa de informações, estão lá as regras, mas são muito simples. É só deixar um comentário aqui em baixo, na caixa de comentários, e dar um like no Facebook da página do distribuidor oficial da Askel em Portugal. Portanto, são regras muito simples. Mas se espetem lá em baixo tudo direitinho, estão lá os prazos também. Boa sorte a todos, eu acho que quem receber vai adorar, porque a Askel é realmente uma marca que eu vos recomendo muito. Tenho gostado de usar vários produtos deles há bastante tempo, e é uma das minhas marcas de eleição no que toca a produtos de cabelo, como vocês sabem, já vos falei anteriormente. Vamos agora para a maquilhagem. Tenho aqui dois produtos da NYX, que eu tenho gostado a amar completamente. Vou-vos começar a falar do eyeliner, que eu já vos falei anteriormente. É o eyeliner que eu usei durante o ano passado. Quando acabar, eu vou voltar a comprar outro. Ele é maravilhoso. Ele é o Epic Ink Liner da NYX. Ele é super fininho, super preciso, super preto. E eu, opá, adoro. O que eu estou a usar agora, que eu uso sempre, basicamente. Nos últimos tempos, é o que eu uso sempre. E sem dúvida que é o eyeliner que eu... De todos os que eu já usei, é o meu favorito, sem dúvida alguma. Ele realmente é muito fácil de aplicar, que eu acho que é o melhor no eyeliner. É ele ser bem preto, fácil de aplicar, que não transfere e tudo mais. Mas pronto, eu acho que é super importante isso. Tanto que eu comprei para oferecer a uma amiga minha no universário. Ela também gostou bastante. Portanto, eu acho que qualquer pessoa iria gostar deste eyeliner. Sabe para quem quer começar a fazer eyeliner? Eu acho que ele é super bom para começar. Porque ele realmente é muito fácil de aplicar. Outro favoritasse da NYX é este primer aqui, que eu comprei por influência da minha cunhada. Ela não tem este primer, mas ela disse que viu revisões muito positivas acerca dele. E eu estava à procura de um primer para comprar no shopping. E ela disse-me, olha, porquê que não vês este e não sei quem, não sei quantos, que já ouvi falar muito bem dele. Dizem que é um dupe para um da Guerlain, que é super caro. E eu achei muito lindo. Ele para já, tipo, cara de rica esta embalagem, tipo, por amor de Deus, né? Depois tem esta espátula para aplicar. E ele é, sim, super viscoso. Parece baba. É super estranho. Mas é super agradável de aplicar. E eu gosto mesmo muito do efeito dele. Ele é o Honey Dew Me Up. Acho que é assim que se diz. E ainda por cima diz aqui que tem partículas... Como é que diz? Alguns por aqui dizem que tem partículas de ouro. O que é, tipo... What the fuck? Será que isto é mesmo ouro? Tipo... Como assim? Mas, olhem, é sério. Gosto mesmo muito. E ele rende, bué, eu tenho estado a usar já há algumas semanas. E ele está, tipo, novo. Estão a ver? Ele está novo, ok? E eu uso todos os dias, pronto. Portanto, yeah. Estou a gostar mesmo muito. Gusta 17€, mais ou menos, arredondadamente. Mas eu realmente gosto muito, recomendo. E acho que é um produto super lindo para vocês terem no vosso tocador. Let's be honest. Ainda de maquilhagem, tenho aqui dois produtos da Candice Bernice. Que é uma marca que me tem surpreendido imenso mesmo. Eu tenho usado... Entretanto, a minha máscara de pretéria, antes da que eu estava a usar, terminou e eu... Era da L'Oreal e eu estava assim desesperada por arranjar outra igualmente boa. Porque as máscaras da L'Oreal são mesmo muito boas. E eu estava assim com dificuldade em encontrar outra máscara do mesmo género, com o mesmo efeito. Pronto. Porque muitas máscaras, comigo pelo menos, acabam por, durante o dia, transferir-me aqui para a zona de baixo da... Aqui é a zona da olheira. E é uma coisa horrível. Porque assim, a meio do dia ou a meio da manhã eu olho para o espelho e, tipo, tenho aqui... Basicamente, tenho olhos de panda porque muitas máscaras se esfarelam aqui para baixo. Não sei se vos acontece, mas a minha acontece-me imenso. É horrível. E então, eu experimentei uma da Essence e isso estava-me a acontecer e ficava horrível. Então, a Algures, aqui por causa, eu encontrei esta miniatura desta máscara da Candice Bernice, que vinha num pack, num cofrê, daqueles de Natal. E é máscara volume, alongamento, de fino, máscara divina e tem esta embalagem assim de cor de rosa. Ela tem um aplicador em silicone que eu normalmente adoro estes aplicadores. E ela é maravilhosa. Ela alonga imenso, dá volume, não dá super, super volume. Eu acho que ela dá mais alongamento do que propriamente volume. Mas ela funciona mesmo muito bem. Não transfere para a zona abaixo das olheiras, que é o mais importante para mim. Porque, tipo, ninguém merece. E agora, sim, o meu favoritão da Candice Bernice. Aquele produto que eu vos digo assim. Se vocês tiverem um produto para experimentar de lá, experimentem isto. Os batons líquidos matte deles. Eu tenho imensos batons líquidos matte, como vocês sabem. Se vocês viriam o meu vídeo de coleção de batons líquidos matte, vocês vão perceber. Eu tenho desde Colourpop, Kylie Cosmetics, Gerard Cosmetics, NYX. Tenho tudo e mais alguma coisa, digamos assim. Não tenho tudo e mais alguma coisa, mas pronto. Tenho muita coisa que já experimentei. E eu adoro os da Kylie, adoro os da Colourpop. Mas só depois de experimentar estes, é que eu percebi o quão bons eles são e o quão melhores são do que qualquer outra marca que eu já tenha testado. Porquê? Eles não secam mesmo os lábios. Quando eu digo que não secam mesmo, eu não sei explicar, mas eles realmente, eles não... Quando vocês aplicam um batom líquido matte, normalmente ele é assim... Deixa uma camada, não é? Em cima do vosso lábio. Pesa um bocadinho no vosso lábio, ao longo do dia e tudo mais. Mas estes aqui, parece que vocês não estão a usar nada. É super estranho. Se vocês têm algum batom líquido matte da Canice Bernice, digam-me aqui embaixo nos comentários. Se vocês não sentem também isto, o que é? Parece que vocês não têm nada nos vossos lábios. Não se secam os vossos lábios. Eu não preciso de usar lip balm no final do dia, quando eu uso estes batons, porque eles não se secam nada. É sério, eu não sei como vos explicar, porque eu tenho imensos batons líquidos matte e ao final de alguns dias de eu estar a usar líquidos matte, eu tenho que esfoliar, eu tenho que fazer uma hidratação profunda, porque senão os meus lábios ficam uma porcaria. Mas estes aqui, eu não sei como é que eles formularam isto. Estão a ver? Eles são mesmo carregados. E esta cor é maravilhosa, já agora, é a Nude Cacalli. Eu não sei dizer os nomes deles, mas é o que eu estou a usar agora. É assim, um neutro para o dia-a-dia. Espetacular. Eu adoro este batom. É o que eu tenho que estar a usar no meu dia-a-dia. Portanto, recomendo muito. E sem dúvida são os melhores batons líquidos matte que eu já usei em toda a minha vida, garantidamente. Cuidados de rosto, tenho só aqui um produto para vos mostrar, que é este aqui da Cian, que é o gel facial de limpeza diária. Eu adoro este produto. Mais uma vez, já vos falei dele, portanto, ele custa vai 1,25€ ou 1,50€ por aí. É maravilhoso, é super suave, super gentil. E é um produto que eu realmente adoro usar. Eu adoro cheirinho, adoro que ele é muito suave na pele. Ele é... é mesmo muito bom de aplicar, não sei explicar, mas eu realmente adoro. É tipo, imaginem, quando eu estou a aplicá-lo, ele é assim espesso. E parece que eu estou a usar um produto caro e tudo, sabem? Dá aquela sensação luxuosa na pele. Eu gosto mesmo muito, a sério. Eu adoro estes produtos de cuidados de rosto do Lidl, da marca Cian. Agora sim, na onda de lifestyle. Tenho adorado a minha garrafa da Tupperware. Vocês já devem ter ouvido falar destas garrafas. Muita gente que faz ginásio ou... Mesmo quem não faz ginásio, quem leva água e comida e marmitas para o trabalho e para a escola e assim. Já devem ter visto estas garrafas. Esta já é a minha segunda. Tenho uma que é de meio litro e esta aqui é de 750ml, que eu acho que é o ideal para eu levar para o meu trabalho. E pronto, para também motivar a beber água e tudo mais. Além disso, estas garrafas são super resistentes, são de super boa qualidade. Tem esta zona aqui, super apropriada para vocês beberem. Ela sela muito bem. Isto até pode estar assim, que a água não sai, não escorre, não pinga nada. Portanto, são mesmo garrafas de muito boa qualidade. E eu recomendo-vos. Esta aqui foi através da página de Facebook da Joana. Eu vou deixar o link para a página dela lá em baixo. Ela basicamente faz revenda da Tupperware e ela tem imensas coisas super giras. Aliás, a Tupperware tem coisas super giras. E estas garrafas nem são assim muito caras nem nada. Portanto, acho que isto é a volta dos 7€ por aí. Não tenho a certeza. Mas eu vou-vos deixar o link da Joana lá em baixo. E vocês podem ir ao Facebook dela e ver os preços e ver o catálogo. E pronto, encomendar se vocês tiverem interesse. Eu tenho o conjunto com esta garrafa. Tenho mais duas marmitas. E é tudo super giro e super prático para usar no dia-a-dia. E pronto, ficamos por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu adorei gravar para vocês. Digam-me coisas lá em baixo na caixa de informações. Não, de comentários. Já sabem, eu gosto sempre de ouvir as vossas opiniões. Digam-me se vocês já testaram algum destes produtos. O que é que vocês acham. Digam-me coisas. Amanhã também, já agora, vou estar presente na Expo Cosmética. Na Expo Norte no Porto. Mais uma vez, mais uma edição. Eu adoro sempre ir à Expo Cosmética. E acabo sempre por encontrar muitos de vocês. Portanto, já sabem, se vocês me vivem por lá, não se intimidem. Ok? Não se envergonhem. Está bem? Que eu fico mais envergonhada que vocês. Portanto. E então é tudo por hoje. Um beijo enorme. Não se esqueçam de subscrever para mais vídeos. Dar um like, ok? Deixar o vosso comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho